Vamos lá hein, 1, 2, 3 e bora, se liga galera Eita poxa, ai, meu Deus do céu, já acabou o save Mas o alto da dor é 100 por hora, ai mano, 110 por hora na terra, tá maluco Ai, vou bater rapaziada, morre não, não 120 por hora, 130, deu ruim, vira, 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 vira pro outro lado, vira pro outro lado Nossa galera, se bater agora eu vou de bala, moxa, eu fui de bala Vamos virar pra passar esse manual aqui, ó, se ele ficar virou um criador tão rápido, mano Nossa mano, parece muito que ele vai capotar por nada Se ele capotar aqui ele leva a minha alma junto Ai meu Deus, vai acontecer, meu Levo, levo, levo minha alma